Opa! Tu tranquilo com vocês? No vídeo de hoje nós vamos preparar mais um trem de comer na Air Fryer. Nós vamos fazer um pão com linguiça toscana e queijo que eu vou falar pra vocês. Nu! Que trem bão! Essa receita ferve pro café da manhã, pro lanche da tarde, pra tira gosto. Dá até pra substituir o almoço ou a janta pra esse trem. E o resultado final vai ser um pão crocante com recheio suculento e saboroso. Pra começar nossa receita, eu separei 4 gomes de linguiça toscana. E com a ajuda de uma faca eu vou retirar a pele desse trem. Geralmente pra cada pão a gente vai gastar de 1 a 2 gomes de linguiça pra rechear. Agora eu vou pegar um garfo e vou espinicar bem a carne dessa linguiça. A intenção é deixá-la parecida com a carne moída. Pra dar um sabor especial, vamos jogar um temperinho nesse trem. Eu vou colocar 1 colher de sopa de orégano, 1 pitada de sal, 1 fio generoso de azeite. E pra deixar esse trem miode bom, eu vou acrescentar queijo ralado. Aqui vocês podem colocar de 50 até 100 g de queijo ralado que vai ficar bom. Eu tô usando a mussarela, mas vocês podem usar o queijo da preferência de vocês. Agora é só misturar bem e o nosso recheio vai tá pronto. Pra fazer minha receita eu vou utilizar 2 pão francês. Que aqui em Minas nós chamamos de pão de sal. E eu vou partir as de comprido, desse tipo aqui ó. Agora é hora de rechear os pão. Pra isso, eu vou dividir o recheio nas 4 bandas de pão e vou esparramar com uma colher. Vocês tentam cobrir as bordas do pão com o recheio pra elas não sapecar demais na airfryer. Olha que belezura que ficou. Agora é só colocar esse trem no cesto da airfryer e levar pra assar. Vou definir a temperatura em 180 graus e vou deixar esse trem assando por uns 10 a 12 minutinhos. Esse tempo vai depender de airfryer pra airfryer. Então vocês vai dando uma olhada de vez em quando pra não correr o risco desse trem queimar. E ficou pronto o nosso pão com linguiça. Olha que trem ajeitado. Aqui vocês podem comer o pão inteiro ou cortar ele em fatia. Fica a critério de vocês. E chegou a hora de eu picar a mula. Vocês fica de butuca aí que daqui a pouco tem mais trem de comer pra vocês aqui no canal. Um doce, um queijo e um beijo pra vocês tudo. Até a próxima!